É pessoal, diante desses fatos que estão ocorrendo no mundo, não tem outro caminho para o Bitcoin, para as criptomoedas, senão a valorização. Vamos falar um pouco mais a respeito disso. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que está na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com uma API configurada na Binance. Então bora lá meus amigos, começando aqui falando especificamente da relação entre Binance e Rússia. Isso porque várias corretoras falaram assim que não vão mais trabalhar com a Rússia e já era. E a Binance foi criticada, tanto ela quanto a Kraken, porque ela falou assim, Não, cara, cliente que é russo que tiver conta aqui vai poder trabalhar normalmente, né? Só que o que acontece é que esse tipo de coisa, a Binance bloquear a conta de todo mundo que é russo, vai prejudicar o povo russo e não o governo russo necessariamente. Porque o governo vai ter seus meios aí de trabalhar com criptomoedas se ele quiser. A Rússia também está cheia de ouro e de dólar estocado. Então ela tem seu método de trabalhar. Ela pode transacionar criptomoedas com o governo chinês ou fazer uma transação com o governo chinês para o governo chinês ir lá e fazer a compra e a negociação para eles. Enfim, o governo não vai sair prejudicado com essas sanções, até porque, como eu já disse ontem, o Putin já sabia exatamente onde ele estava se metendo. Poxa vida, o cara é presidente desde 1999, mais de 20 anos na presidência de um país. O cara, ele é ex-diretor da KGB, que é a agência de espionagem. Você acha que ele não sabia de tudo isso que ia acontecer? Daí, o que aconteceu? O pessoal da Bloomberg falou com o Cizi, senhor da Binance, a respeito desse assunto, né? E colocou ele contra a parede. E aí, Cizi? Você não vai bloquear a Rússia? Daí, o que o Cizi falou na entrevista, eu não posso nem dar play aqui para vocês, porque senão a gente pode ter algum tipo de problema, né? Mas o que o Cizi explicou é o seguinte, olha, as sanções que acontecem são sempre em relação ao governo do país ou aos bancos que são exclusivamente desse país. Então, o que a gente não pode fazer é negociar ações de empresas originalmente russas, ações do governo russo, mas um cara que é russo, a gente nem sabe de que parte do mundo ele está acessando, aliás, tem um jeito de saber, mas enfim. Um cara que é russo que tem conta na Binance, ele vai poder continuar tendo conta na Binance e transacionar, fazer as operações lá. O que pode acontecer, agora digo eu e não ele, é a Binance normalmente não faz saque direto para a moeda de um país, ela usa um terceiro. O que pode acontecer é esse terceiro não ter compatibilidade mais com bancos que estejam na Rússia. Então, isso aí pode acontecer, mas a Binance disse que não vai encerrar a conta de cliente russo, e realmente não faz o menor sentido esse tipo de coisa acontecer. E eu penso que ninguém tem que chegar e obrigar a Binance a nada não, em nenhuma empresa, cara. Assim, como que funciona? Poxa, você está vendo que uma empresa está agindo de uma maneira que você discorda, você considera que não é uma boa o método que a empresa está trabalhando, então você para de usar a empresa. Do meu jeito, a Binance. Você acha que a Binance está errada em relação a isso? Então para de usar a Binance, ponto. Agora vai ficar aí choramingando e tudo? Promove um boicote aí em relação a Binance, eu sou totalmente a favor a boicote, eu não sou a favor a repressão. Você chegar e falar, você é obrigado a fazer isso. E daí a Binance inclusive fez até doação para a Ucrânia, e o que eles falaram? Olha, para toda empresa funciona assim, para banco funciona assim, você não pode trabalhar com ações russas, mas você pode, o cliente que for de lá e quiser ter conta, ele pode ter conta, então por que corretora com corretora de criptomoedas ser diferente? Dois pesos e duas medidas? Realmente não faria nenhum sentido. E eu tinha dito para vocês, as criptos vão valorizar com essa parada aí, com essa guerra. Só que a gente ainda vai ver bastante oscilação no mercado, a gente vai ver correção e tudo mais, mas a aceitação do Bitcoin está aumentando de maneira gigantesca. Ok, em relação a Rússia para tentar fugir de sanção, você já sabe que isso pode acontecer, sanções financeiras. Mas olha só, o governo ucraniano vai fazer airdrop de criptomoedas doadas, e vai acontecer isso quando? Amanhã. Então amanhã o governo vai doar. Ó gente, cria todo mundo aí carteira de criptomoedas, uma nação inteira que está passando por sérios problemas, vai receber doação em criptomoedas. Então assim, mais uma vez eu digo aqui, criptomoedas, elas não são a salvação da humanidade, e muito pelo contrário, posteriormente elas podem ser usadas contra a liberdade da humanidade. assim como a moeda, o dólar, real, euro, a moeda estatal hoje é utilizada. Mas para esse momento elas representam liberdade financeira. Então, a gente pode considerar sim, que mais uma nação inteira aderiu ao Bitcoin. Não foi pelo amor, mas foi pela dor. Mas aderiu. É triste essa situação, mas eles aderiram, e isso vai sim trazer benefícios. E só para vocês terem ideia, eles abriram até uma carteira de Dogecoin para o pessoal fazer doação. Vamos dar uma lida aqui na matéria do Fernando Martínez, do Portal do Bitcoin, sobre isso. O vice-primeiro-ministro da Ucrânia informou que o país está aceitando Dogecoin como doações para o esforço de guerra contra a Rússia, que na semana passada invadiu o país. Fedorov ressaltou a natureza de meme da Doge e disse que até mesmo memes podem ajudar nosso exército a salvar vidas dos invasores russos. O político divulgou o endereço da Wallet e mostrou ter um alvo para financiador máximo da iniciativa, Elon Musk, CEO da Tesla, que é um grande entusiasta do Dogecoin. Um empresário bilionário foi marcado no Twitch junto com Billy Marcos, um dos criadores do Dogecoin. Marcos, inclusive, respondeu demonstrando apoio, mas de uma certa forma bem comedida. Mandei um pouco. O povo do Dogecoin geralmente não é rico e a Dogecoin em si é usada na maior parte das vezes para pequenas transações, mas somos um grupo com empatia e apaixonados. Aqueles que podem ajudar irão enviar o que puderem. Eu espero que o país possa se curar e se reconstruir mais forte depois de tudo isso. bom, então, com isso, pessoal, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e criptomoedas não só para a Ucrânia, mas para a Lua também. Até mais.